Você sonhou com tristeza? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com Sentimentos e Emoções. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Bom dia Elias, no meu sonho eu estava muito triste. Era uma tristeza profunda e no mesmo instante eu via pessoas amigas se deitarem em uma carroceria e se cobrindo para dormir. E eu pedia para não dormirem, mas todos se cobriam, mas o que me preocupa é a tristeza que eu sentia. Agradeço por me ajudar nas respostas. Bom, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Ali você encontra assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Bom, esse é um tipo de sonho que você deve se preocupar na solução que vai trazer para a vida desperta e a essência do sonho, buscar a interpretação na essência mesmo não é tão importante. O importante é que você está recebendo uma mensagem de que não está trabalhando devidamente aquele tempinho ali pré-sono. Suponhamos, das sete e meia, oito horas em diante, suponhamos que a pessoa vá dormir dez e meia da noite. Então, das oito horas em diante até a hora que ela vai dormir, esse periodozinho curto é determinante para influenciar o subconsciente, que proveu sonhos para a pessoa e para influenciar também o astral da pessoa. Qual o meu conselho para quem sonha nesse sentido? Que faça meditação antes de dormir. As meditações do professor Helio Couto são muito boas. Eu até vou mandar uma delas aqui nos comentários para você. É importante que você faça esse tratamento consigo mesmo. Por quê? Porque quando o ser humano deita para dormir, o perispírito se desdobra. Os corpos sutis, astrais, emocionais dele se destacam do corpo. E podem estar aí, de uma forma descoordenada, andando por lugares tristes, conversando coisas tristes. Mas por que isso pode estar acontecendo? Porque a pessoa não está tendo vigilância sobre aquilo que ela ouve, sobre o que ela fala, sobre o que ela assiste. Então, você precisa ser uma pessoa disciplinada para resolver isso. Das oito horas até a hora que você for dormir, não assista a nada que seja triste, não assista a violência, não assista a tristeza, não converse tristeza. Porque essas informações, elas impactam profundamente na parte mais poderosa da sua psique, que é o subconsciente. O subconsciente forma um programa para rodar para a sua vida. Ele vai atrair para a sua vida os resultados, segundo o prospecto, o projeto desse escopo que ele compõe dentro dele ali. Por isso, é imprescindível que você tenha controle sobre si mesma. Busque filmes agradáveis, vídeos agradáveis, conversas agradáveis, coisas positivas, principalmente das oito até as dez e meia. Da oito, nove, dez, onze, umas três, quatro horas antes de pegar no sono. Então, você precisa ter observância, vigilância quanto ao conteúdo que você consome ali, nesse periodozinho curto. O que você fala influencia muito. Primeiro vai para o subconsciente. Depois, o subconsciente, com essas informações aí, vai tentar atrair isso aí para a sua vida. Então, você pode ter tristeza na sua vida, não porque a sua vida é triste, mas porque você conversa sobre tristeza, você vê tristeza na internet, você assiste filme triste, você ouve música triste. Também não pode. Nenhuma música com fundo triste, com letras tristes, deve ser ouvida pelo ser humano, porque elas servem como gravação para o subconsciente. E o subconsciente vai trazer coisas tristes porque ouviu músicas tristes. Então, é quanto a isso aí que você tem que prestar muita atenção. Então, você pode estar tendo picos de baixa vibração, baixa estima, justamente por não controlar o que está consumindo. O conteúdo cibernético ou social, aquele que você absorve das amizades presenciais. Então, é muito importante que você passe a fazer isso, porque aqui embaixo ressonam as frequências da tristeza, da dor, do desemprego, de tudo que é ruim. Nunca passam dessa altura porque são frequências baixas. Então, o ser humano tem que vibrar aqui em cima, para que ele não entre em ressonância, para que o astral dele não venha a ressonar com as frequências negativas. Se você ressonar aqui em cima, você ressona e lê-se protegido. Como é que você vai fazer isso? Manter a vibração lá em cima. Muita gratidão com tudo e com todos. Amor incondicional. O amor eleva a vibração de uma forma automática. Ame a todos. Cultive somente o amor dentro da sua psique e nada. Nada negativo. Não reclame, mesmo quando você tiver motivos para reclamar, porque a falácia transmuta eventos, inclusive. O pensamento é magnético e a imaginação é uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta da pessoa. Ser não mudada em tempo. Então, tenha observância quanto aos poderes individuais que o Criador deu para você também. Pensamento, imaginação e falácia. A partir do controle da sua vibração ali, você vai conseguir fazer uma transmutação do seu astral que está refletindo lá nos sonhos. Está refletindo para você. O que é essa tristeza? É o que você tem espelhado, gravado dentro da parte subconsciente da sua psique. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, ali nessa página minha do Boxpot, eu tenho muitas playlists que falam de assuntos que vêm de encontro que você precisa. Inclusive, uma playlist que fala de carta mágica. A carta mágica ajuda você muito nesse processo de melhoramento subconsciente. Porque você, através dos meus vídeos, vai entender a importância de fazer uma carta mágica para você. A importância dela e vai ensinar a você também o que deve ser posto nela e o que não deve. E como você vai aplicar de uma forma muito simples e eficaz no seu cotidiano. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue do bem. Eu quero também que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você entra no meu canal, você entra para uma frequência do bem. E mesmo que eu não consiga responder ao seu comentário, ainda assim você está sendo impactado positivamente pelo escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube. Que prospecto bem para todos indistintamente e não todo poderoso, só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia, você sai sim do meu canal poderoso para fazer frente às adversidades que estão aí pelo caminho, tentando impedir você de ser bem sucedido aí, de ter sucesso aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. 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 Tchau.